Olá, meu povo! Muito obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez. Olha, antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe. É importante essa sua participação aqui. Vamos tratar agora, numa breve sequência, das regras trazidas pela reforma da Previdência. Então, temos uma regra permanente com duas variações e cinco regras de transição com três variações. Vamos conhecer, nesse vídeo, a regra permanente. Pensa o seguinte, gente, regra permanente é para aqueles filiados depois de 12 de 11 de 2019. Então, qual a regra permanente de aposentadoria por idade? 62 anos de idade, mulher, com 15 anos de contribuição. 65 anos de idade, com 20 anos de contribuição, homem. Primeira observação, dois erros aqui que estão acontecendo demais. Número um, estão dizendo para a mulher que está filiada antes de 12 de 11 o seguinte, olha, agora a senhora não consegue mais se aposentar com 60 anos de idade, não. Agora é só com 62, a senhora tem que esperar 62 anos de idade. Mentira! Se você é filiada antes de 12 de 11, você ainda consegue se aposentar com 60 anos e 15 anos de contribuição. Tem uma regrinha de transição aí. Mas pensa o seguinte, se você até 31 de 12 de 2019 completou 60 anos de idade e 15 anos de contribuição, se aposenta normalmente. Após, a partir do dia 1º de janeiro de 2020, se acrescenta 6 meses para cada ano que falta para você completar a idade de 60 anos. Beleza? Homens, estão falando para o homem o seguinte, olha, agora você não consegue mais se aposentar com 15 anos de contribuição, não. Você que tem 14 anos de contribuição vai ter que recolher mais 6 anos, você tem que completar 20 anos de contribuição. Mentira! Mentira e mentira! Se você está filiado antes de 12 de 11 de 2019, você vai ter ainda o requisito de 15 anos de contribuição e 65 anos de idade. Então, para a mulher, para a mulher se mantém a idade. Para o homem, se mantém a contribuição. Conseguiram entender? Giovanni, mas eu não completei o tempo de contribuição para se aposentar. Beleza! Quando você completar os 15 anos de contribuição, em 2020, 2021, o que for, você vai conseguir se aposentar por idade. Isso é informação de ouro e você precisa compartilhar isso com seus amigos. Beleza? Olha só! Vamos lá! Duas variações agora. Para trabalhador rural, segurado especial, que não contribui. Aquele pequeno agricultor que trabalha em regime de economia familiar, pescador artesanal, o garimpeiro. Essas pessoas, segurados especiais, têm um redutor etário de 5 anos. Na verdade, se aposenta como, gente? Homens, 60 mulheres, 55 anos de idade. A gente acredita que esse redutor etário vai entrar 5 anos. Então, se a mulher, agora, são 62 anos de idade, a mulher vai conseguir se aposentar com 57. Mas, lá na Constituição, artigo 201, parágrafo 7º, inciso 1º, inciso 2º, inciso 1º, trata do trabalhador em geral. Inciso 2º, trata do trabalhador rural. 60 anos, homem, 55 mulher, sem contribuição, segurado especial. Beleza? Agora, professor, gente, como é que ficou? 25 anos, regra permanente, gente. 25 anos de contribuição, tanto homem quanto mulher. Só mudou o quê, gente? A idade. A mulher vai precisar ter, cumulativamente, 57 anos de idade e o homem, 60 anos de idade. Entenderam? Acabamos aqui as regras permanentes, que servem para aqueles que se filiarem depois de 12 de 11 de 2019. Menos de 5 minutinhos, 4 minutinhos, já conhecemos essa complicação toda aí. Espero ter conseguido esclarecer. No próximo vídeo, vamos conhecer regras de transição número 1. Te aguardo lá. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau!